Olá minha gente, tudo bem? Boa tarde, Deus abençoe vocês. Agora é 15 para 1 da tarde. Então quero agradecer o carinho de ontem. Nós estávamos ensaiando para poder a gente fazer aquele show do dia 16 de março aqui no Shopping Frey Canep em São Paulo, no Teatro Opus, no Shopping Frey Canep. E aproveitamos para poder a gente fazer uma live, mostrar um pouquinho dos bastidores, falar a novidade do nosso novo programa Padre Alessandro Campos, que vai ser estreado agora na Rede Brasil de Televisão, na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, ao vivo para todo o Brasil. Depois, na próxima terça-feira, dia 12, já com plateia, vem muita novidade por aí. E também aproveitamos para fazer o lançamento da nossa primeira viagem deste ano de 2024, que é para a Europa, para os Santuários Marianos, a França, Espanha e Portugal. Em outubro, vamos sair do dia 13 de outubro até o dia 26. E teremos um passeio, uma peregrinação, uma viagem maravilhosa de fé, cultura e lazer. Você não pode perder. Também aproveitamos para lançar a nossa agência de viagens, a Omnia Viagens, que é a agência oficial do Padre Alessandro Campos. É a agência oficial que vai cuidar de todas as minhas viagens a partir de agora, de 2024. Por quê? Justamente para dar um atendimento que você, querido passageiro, meu passageiro querido, merece. Você precisa de mais atenção, de mais carinho, de mais cuidado. Você precisa de um atendimento personalizado. Por isso que nasceu, então, a Omnia Viagens. Fé, cultura e lazer. A agência oficial do Padre Alessandro Campos. Ligue já. Esse é o telefone que também é o WhatsApp. Aliás, todo mundo hoje está usando o WhatsApp, né? A pessoa mais usa o WhatsApp do que liga. Esse é o número. 0 operadora 11 432 821 11. E através deste telefone, você vai entrar em contato com o WhatsApp. E a Thalita, ou o Luíde, ou outro da agência vai atender a sua ligação para tirar todas as suas dúvidas e fazer com que você possa se convencer de viajar conosco e fazer uma experiência incrível. Eu sei que muitos já viajaram comigo, já fizeram também este roteiro. É a segunda vez que eu faço este roteiro. Então, aqueles que foram gostar, certamente vão retornar. Inclusive, já tem passageiros que já foi nessa viagem e que está indo de novo. Foi tão bom que está repetindo a viagem. E tem aqueles que nunca foram e não conhecem ainda, por exemplo, Portugal, Fátima. Não conhecem ainda, por exemplo, a Espanha, Madrid. Não conhecem ainda França, Paris. Não conhecem Lourdes. Para mim, o Santuário Mariano mais lindo, mais maravilhoso que possa existir na face da Terra chama-se o Santuário de Lourdes. Eu sou apaixonado, eu sou suspeito a falar, mas eu sou apaixonado por Lourdes. Também, tanto quanto Fátima. Então, se você ainda não viveu essa experiência, aproveita a oportunidade para você viajar com qualidade, com segurança, com o Padre Alessandro, com uma equipe maravilhosa que vai estar 24 horas te dando apoio, assistência, desde quando você está indo aqui do Brasil até quando você retornar. Ligue agora para a Omnia Viagens, 0114-328-2111 e já faça a sua reserva e não se esqueça que as vagas são limitadas, tá bom? Eu pretendo não fazer uma viagem com um grupão, com muita gente, porque aí a gente não consegue dar atenção exclusiva quando a gente viaja com um grupo menor. Então, a nossa meta é fazer realmente uma viagem com um pequeno grupo, de tal maneira que a gente possa dar uma atenção e um atendimento personalizado. Não perca! Ligue agora, manda um WhatsApp para esse número aqui, 0114-328-2111 e viaje comigo com o Padre Alessandro Campos e com a equipe da Omnia Turismo e Viagens, Fé, Cultura e Lazer. Um abraço, Deus abençoe vocês, não percam de fazer uma viagem sensacional.